Minha Nossa Senhora! Vocês pediram a Megamix? Atendeu? Se liga só! Recebendo mais de 30 novos modelos com descontos progressivos, tênis adidas. Você comprou um par? 10% de desconto. Comprou dois pares? 20%. Comprou três pares? 30% de desconto. Comprou quatro pares? 40%. Comprou cinco pares? 50% de desconto. Promoção válida para pagamento em dinheiro. Pares Limitados não perde tempo, vem correndo aproveitar a oportunidade. Megamix!